O Germa Lorca é um dos maiores expoentes da história da fotografia no Brasil. É a memória viva de uma geração de profissionais que veio a transformar o conceito da fotografia em nosso país. Germa, é muito bom estar aqui com você. Conta um pouco da sua história. Qual era a tua pretensão profissional? Eu nasci no Brás, na rua Morão de Ladário, que hoje é uma feira de roupas. Porque a gente mudava sempre. O Cavaleiro era uma rua que saia em frente à estação do norte, nas casas geminadas. Eu me lembro que era um bercinho de ferro e eu me balançava. Então, essa memória eu tenho bem. E a fotografia? Bom, eu comecei, a necessidade minha era fotografar os meus filhos. Fazia uma história. Conforme passasse o tempo, eu podia mostrar como é que era a vida antes e depois. Porque eu também cresci, de morar no Brásio. Era uma ascensão na vida econômica. Eu tinha já me dedicado plenamente naquilo que eu gostava de fazer. Isto foi muito importante para a minha carreira. Fotógrafo inquieto e à frente do seu tempo, Lorca sempre gostou de arriscar. Por exemplo, uma foto sua, tão conhecida quanto a foto do menino, não pode se dizer que foi uma foto feita ao acaso, foi? Aquela foto eu mesmo construí a foto. Porque eu fiz uma foto do meu filho, esse que está aqui agora. correndo, né? Agora, quando eu fiz essa foto, que era pegada na minha casa, que era no terreno que tinha uma elevação, se eu pusesse a máquina um pouco baixa, só via o céu e o chão, né? Eu falei, vou fazer uma tentativa diferente. Eu remontei a chapa, né? Então, eu fico com aquela dupla imagem e a pessoa, a foto parece que se movimenta. Mesmo parada, ela faz um movimento plástico que... Então, eu puxava o menino correndo. E ela fez sucesso. Através de seus experimentos inusitados, acabou antecipando toda uma geração de fotógrafos. Uma outra fotografia curiosa, foi aquela que envolvia uma girafa. Uma girafa é uma foto de propaganda, né? Que isso, o cliente dá um layout e faz um desenho. E aí, chamaram, se eu era capaz de fazer essa foto. Eu topava tudo. E aí, foi num circo de Garcia, eles tinham uma girafa. Falei, o senhor, quanto o senhor quer para... Ele falou, dois mil reais, eles queriam. Era uma coisa assim, dois contos. Ela tinha que pôr numa picape jipe. Aí, eu fui olhar a cidade para ver onde quer. Aí, o único lugar que dava um ângulo era na Consolação e a Rua de Baixo. E aí, eu fui ver o ângulo de cima e a picape de Ford Williams embaixo, né? Na hora que ela foi entrar na picape, o rapaz não segurou direito a cordinha dela, ela fugiu. Fugiu e desceu a rua. E o dono do circular falou, se a girafa morreu, só vai me pagar dois milhões. Falei, o quê? Aí, todo mundo correndo atrás da girafa. Eu estava em cima da Rua da Consolação com a máquina olhando, né? Aí, pegaram a girafa. Pegaram a girafa e falei, não, não dá. Daqui, não dá. E vamos procurar outro lugar. Aí, suspendi, né? Vamos marcar outro dia. Aí, descobri esse negócio da Light, essas torres de reparação dos cabos da Light e do bonde. Que subia uma torre no meio, com uma plataforma, você podia colocar uma máquina, um tripé, tudo. E fazer uma tomada de cima e pegar a girafa. Mas tinha um problema. A girafa só baixava a cabezinha, precisava a girafa olhando para a máquina. Aí, o rapaz do que estava junto, falou, é muito simples. O senhor tem me dado dinheiro, vou comprar os pãezinhos. Quando ela pegava o pãozinho para engolir, ela levantava a cabeça. E ficava na posição. E eu lá em cima com a máquina. E com maestria, aprendeu a dar vida a composições estáticas, tirando o melhor proveito de momentos decisivos. Na sua opinião, a fotografia acontece ou o fotógrafo faz acontecer? A fotografia acontece para o fotógrafo, né? Porque se ele tiver o olho vivo, ele faz acontecer, porque ele monta uma cena, compreende? Quando acontece, ele precisa ser muito rápido. Porque ela não se repete. A não ser que é uma coisa estática, uma paisagem que é estática, você, quando não tem a figura humana, pode acontecer. Você pode fazer até várias tomadas diferentes. Agora, a fotografia com pessoas acontece e você faz acontecer. E a transição do analógico para o digital? Eu acredito na fotografia digital, porque, por exemplo, o acabamento da fotografia digital é muito mais rápido do que uma fotografia analógica. O que você acha que é uma fotografia digital? É o progresso da ciência, né? Não dá para voltar atrás. Não dá para voltar. Eu faço a foto, vivo a foto, isso que é importante. Eu faço a foto, vivo 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 a foto,